Se aqui nós porta o kit, ritmo da zona surda Tem a coxa, tem a F, também, também, tem hippie cool Vila, bunda, pique, silva, só portando Juliette Hoje eu tô de fleck low, meu mano boy, de fleck jack Hoje é dia de pião, controla de mim Se no ritmo da zona surda, caralho, brotei pra ninguém Doze pano, já no pulso, quando passa, dói a bala Portando peça da Oakley em várias marcas pesadas Lançamento original, é o kit que faz sucesso Book speed, Mr. Creed, de Nike portando o eco Lançamento original, é o kit que faz sucesso Book speed, Mr. Creed, de Nike portando o eco Corrente de 18k, de ciclo, eu tô a vera Sabadão naquela chuva, tô portando a umbrela Domingão naquele sol, tô saindo para a rua Todo trajadão de okra, com a toca da meruza Muito whisky, Red Bull, as novinha que é balada O barulho da ornete, deixa elas assanhadas Lançamento original, é o kit que faz sucesso Book speed, Mr. Creed, de Nike portando o eco Lançamento original, é o kit que faz sucesso Book speed, Mr. Creed, de Nike portando o eco Portando o eco Portando o eco Não tem a época, também também, também tem hip e cunho Mila, bobinho, fique simple, só portando Juliette Hoje eu tô de fleck louco, meu mano gosta de fleck jack Hoje é de um e é de pião, vou colar de minicelho O ritmo das zonas do caralho, botei pra ninguém Doze põe loja no pulso, quando passa a nós a bala Portando peça da Oakley em várias marcas pesadas Lançamento original, é os kit que faz sucesso Boot speed, Mr. Kit de Nike portando eco Lançamento original, é os kit que faz sucesso Boot speed, Mr. Kit de Nike portando eco Corrente 18k, de ciclone eu tô a vera Sabada naquela chuva, tô cortando a umbrela Domingão naquele sol, tô saindo para a rua Todo trajadão de louco e com a toca da meruza Muito whisky, Red Bull, as novinha que é balada O barulho da ornete, deixa elas assanhadas Lançamento original, é os kit que faz sucesso Boot speed, Mr. Kit de Nike portando eco Lançamento original, é os kit que faz sucesso S. Boot speed, Mr. Kit de Nike portando eco É o DJ Ederson mané, a explosão das montagens de Guarulho Suarul, 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 Suarul Suarul, 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 Suarul Obrigado.